O Dia das Mães está entre as datas mais importantes para o comércio. É verdade que o maior presente para nossas mães é o fato de nós filhos estarmos bem e com saúde. Mas também é verdade que elas merecem um mimo no próximo domingo. Em 2023, o ticket médio de compras será de cerca de R$ 143,00, um valor 6,7% maior que a média do ano passado, que foi de R$ 134,00. O que não muda muito são as preferências. Roupas, bolsas ou calçados estão entre os itens preferidos dos consumidores, representando cerca de 30% da intenção de compra para presentear as mamães. A expectativa está ótima. O comércio já está mostrando alguns números. E essa semana, com certeza, hoje, amanhã e sábado, serão os melhores dias de vendas. O pessoal acaba deixando para a última hora, né? Mas o Dia das Mães é a segunda melhor data de vendas do ano, então a gente está esperando que melhorem sim as vendas. Dar um presente para a mãezinha neste domingo é unanimidade entre os filhos. E o comércio sempre se prepara para entregar ofertas e opções para ajudar os consumidores na escolha do presente. Já pensei sim, só não comprei ainda, mas já está na cabeça. Tem muitas opções para presentear a mamãe? Tem, tem bastante coisa sim. E é uma data que elas merecem o mimozinho, né? Ah, com certeza, né? Na verdade, elas merecem sempre, né? Mas essa data é mais especial, né? A mãe é tudo. Para mim, para todas nós aqui, quem tem as mães, mãe é o começo, mãe é vida. Então, assim, a gente só tem a agradecer quem tem e eu acredito que quem não tem, tem sempre um pedacinho junto dela, sabe? Então, mãe é vida. Quer dizer, por mais que todos os dias elas mereçam nossa gratidão, mas neste dia é o dia especial daquele mimozinho, né? Com certeza, com certeza. Sempre tem, todos os dias. Mas este é um dia que ficou um dia especial, né? Não dá para deixar passar em breve? Não dá para deixar passar, não. Sempre tem que dar um mimozinho para ela. Ainda tenho minha mãe junto comigo, graças a Deus. Sou mãe, né? De dois filhos. Então, assim, a gente sempre aprendeu que tem que valorizar enquanto a gente tem a mãe perto, né? É um privilégio. É um privilégio. É uma lição, assim, não adianta, quando a pessoa se vai, você se arrepender daquilo que deixou de fazer. Do abraço que deixou de dar, né? Do suprir a parte que a mãe precisa, né? Então, assim, é muito importante. Eu acho, assim, é fundamental o dia das mães. O velho ditado, né? Não é um dia o dia das mães. É todos os dias, né? E hoje a senhora, né? Como mãe e filha, pode sentir exatamente o que é a expressão desse amor. Sim, com certeza. E agradeço todos os dias por ser mãe e por ter mãe. Mas não importa o tamanho do presente. Ela não vai mudar, mesmo que você não leve um presente até ela. O fato é que o amor de mãe é capaz de nos salvar de qualquer confusão. Aquelas de quando crianças que arrumam problemas na escola ou mesmo as mais complicadas do mundo adulto. No final de tudo, quando o mundo já o abandonou, aquela figura será a única a estar de braços abertos esperando. Sem julgamentos. Apenas com seu infinito amor. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.